E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco toda sua escribe certeiro Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Corrida de GTA, jovens, o meu último vídeo de militares, se você não viu, para agora, para agora tudo que você está fazendo E veja a minha última corrida de GTA, guiado pela luz, pela vitória, jovens, o vídeo de hoje vai para mais uma corridinha Corrida de hoje muito louca, GTA vai dar merda e quando tiver começado eu volto, então não sai daí E é isso aí, estamos aqui com o nosso ente maravilhoso, sala lotou rapidão, porque a patifaria é zica Vamos encher o cu de munição, a gente vai pegar o nosso brioco e vai colocar bomba até não sobrar espaço Eu na moral, vou ficar em silêncio nesse gameplay, porque eu vou me concentrar para matar todo mundo nessa porra Mentira, eu não sou assim, eu sou um garoto bom, sou um garoto Vai dar merda, vai dar merda, olha o que eu estou fazendo, cara, estou bêbado, cara, estou tirando, cara Eu estou nervoso, olha como eu estou tremendo, a mão da câmera chega a tremer aqui, velho Eita poça, olha que otário Nossa, mano, sério, sério, nossa, nossa, riquezão, nossa, riquezão Isso um dia tudo vai voltar para você um dia, amigo Isso tudo vai voltar Vai voltar em forma de bica no seu cu, seu bosta Vou com o modo nervoso, tá ligado? Estou brincando, gente Às vezes vocês ficam bravos comigo Ah, meu patifo é mó bravo, meu, com os caras, fica brigando Vocês estão ligados que é zoeira, né, parceiro? Se eu ficasse bravo mesmo, já tinha banido o riquezão da porra da patifaria, né, tio? Estão me tirando Estão me tirando, parça Nossa, sério que a rampa me fez pegar ali o All Ride no bagulho de besta, né, de besta? De besta! Mas tudo bem, vamos aí, vai, sem desistir, velho Ó, o Suki, eu já estou ligado que ele quer me fuder por desnecessidade mesmo, assim, só por sacanagem Eu vou ficar meio ligeiro Ó, ué? Ó Os caras, detalhe, né, os caras não cansam de me fuder Saber, foda-se Só foda-se Just fuck it Fuck it Ué? Acabou hoje a corrida, velho Ah! Sai! Acabou, velho Na real eu parei pra zoar porque foi uma bosta Foi uma bosta Corrida bosta Corrida bem bosta Não gostei Não gostei nem um pouco Foi muito lixo A gente vai tentar de novo, jovens Vamos fazer um repeteco dela É... Deixa eu ver Dá pra fazer em modo fantasma Então, essa em modo fantasma Foi bem ruim mesmo, assim É, mas a gente vai tentar fazer de novo pra ver se a gente ganha Então, sai daí Voltamos Agora a parada é fantasma Pra não ter filha da putagem Entendeu? Ah, joga o patife pra fora da pista Né? Então, pra gente ir mais de boa Cara, a corrida não é ruim Então a corrida é legal Ela só é curta Tipo, os primeiros loops ali são bem divertidos mesmo Eles são bem legais Bem feitinhos Ahn... A corrida legal Não é uma corrida ruim É só uma corrida que dura um minuto Mas fora isso é uma corrida legal Se ela tivesse cinco minutos Ela seria sensacional Mas tem um Então é uma corrida merda Mas a gente vai mais uma vez Ahn... Só, mano Pra tentar ganhar, né, velho Porque no modo... No outro modo ali Eu não tenho nem chance, né De jogar com os gatos Até colocar pra gravar Já dá pra gravar a corrida inteira Aqui, ó Essa é a tambireia mais bonita do planeta, meu Ó, e aqui é só fazer assim, ó Uuuuuh O loop dela é... É... É perfeito, tá ligado? A galera já chegou direitinho ali, mano Caralhou 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 Uuuuuh Tá, e aqui é muito fácil Não precisa pegar essa merda É só se jogar aqui Bosta Precisava pegar aquela merda Eu subestimei o poder daquela merda Ó E aí eu dei muito... Mano, caralho O fantasma aí ficou mais fácil ainda, né Caralho Briguei pelo rank ainda Mas não... Não foi legal Não foi legal Eu queria primeiraço Tem que tomar cuidado aqui Pra não cair na água ali Segundeira Segundeira Jovem Cheguei em Drizzy Quanto tempo Caralho Foi 46 segundos de corrida E deu pra gravar tudo Bom Bora mais uma Eu vi uma pista muito curta Eu vi uma terceira vez Vou tentar mudar de carro agora Não vai ser mais super carro Vamos colocar algum carro diferente E corrida GTA de novo Então Não sai daí Voltamos, jovens Agora com os super carros E corrida GTA de novo Que é pra eu sofrer Na última eu fiquei em segundo Nessa Eu devo tomar a NC Mas é isso aí Vamos de Jester Galerinha com o super carro É pra fechar Com chave de ouro, jovens Coloquei a pista à noite também Vou gravar também Essa thumbnail vai ficar linda Porque a corrida é curtsinha Então Dá super pra Vai! Dá super pra gravar A corrida inteira, velho E aí é só escolher o melhor Opa! Quase, amigone Quase, amigone A gente vai pegar o Turbent Ah, errei Errou, errou O Pacífico Errou, Pacífico Mas ainda deu Ainda consegui me salvar Opa! Já cheguei aqui no Turbo Opa! Consegui manter ainda Vamos jogar aqui na Paredovska Aqui, ó Porque a gente viu a nota Que precisava dela Ai, ai Ai, ai Não, não, não Muito bem, muito bem Muito bem, muito bem Calma Ah, vamos, Jester Fuck Me concentrei Não, tem um cara na minha cola já Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração Ah Chama Jovem Último vídeo Eita lá que eu ganhei Nesse vídeo Fica aí que eu ganhei, jovem Pois é Outra vitória Vem aqui, monstro Bote na vossa Monstro É nóis O linkada Gostava Ali a DJ aí O favorito Vai lá No Twitter Manda a hashtag Patife vencedor Aí É nóis Beijo Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau